Em 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, uma prática se consolidou no Brasil, o chamado recall, que é a garantia da troca de produtos que podem apresentar risco ao consumidor. Recall, o termo em inglês já incorporado na vida de muitos brasileiros, significa a troca de uma peça ou de uma linha inteira, quando o fabricante detecta um problema que possa prejudicar o consumidor. Foi o caso desse jornalista. O veículo dele veio com defeito de fábrica e ele foi chamado duas vezes pelo vendedor. A concessionária entrou em contato comigo através de e-mail e, através do e-mail, passaram as informações de telefone de contato, endereço, para poder eu entrar em contato com eles. Entrei em contato com eles, agendei esse recall e fui lá no dia e realizei o procedimento. Quando falamos em recall, o que vem à mente são os veículos, mas o Código de Defesa do Consumidor determina que todos os produtos e serviços considerados nocivos ou perigosos devem ser substituídos e, em alguns casos, podem ser reparados. Os recalls podem abranger, por exemplo, alimentos, medicamentos, veículos ou mesmo bebidas. Os consumidores podem estar atentos às campanhas e também atenderem como uma forma de prezar pela própria saúde e segurança.